Oi, oi mais amores, tá começando mais um vídeo aqui nesse canal, gente Tipo assim, é o primeiro vídeo de 2022, então deixa bastante like, tá? Calma rapidinho Voltei Voltei Gente, e o vídeo de hoje é... Vem cá, Suzy É um arrume-se com ele Gente, ele vai pra escolinha Fala, fala, eu vou pra escolinha Ele vai pra escolinha, gente, então resolvi fazer esse vídeo pra deixar de lembrança, né? Porque, tipo assim, do Cauã a gente não gravou porque a gente não tinha o telefone e tudo mais Igual a gente tem hoje Então a gente vai gravar um vídeo com o Brian, tá bom? E quando o Cauã for pra escola eu vou gravar um arrume-se comigo com ele, tá? Com o Cauã Hoje é o primeiro dia de aula do Brian, primeira vez que ele vai pra escola, primeira vez que ele vai estudar Ele fez dois anos, então minha tia resolveu, né? Colocar ele na escola pra ele se adaptar com outras crianças Pra ele conhecer outras crianças, outros amiguinhos, enfim Então agora ele vai tomar um banho, tá? Então, gente, já começa a me seguir nas redes sociais, vai estar aparecendo por aí pela tela, tá bom? Deixa bastante like, comenta muito aí embaixo, pelo amor de Deus Que esse aqui, gente, é o primeiro vídeo, tá? Aqui de 2022, tá bom? Outros dias, assim que vai passando, eu vou contando pra vocês o que aconteceu Por um motivo de eu não ter gravado Que agora eu vou voltar a gravar pra vocês normalmente Mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu comigo em dezembro e tudo mais Tá bom? Gostoso, cara! Eu acho que eu acho! Então, gente, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou dar um banhozinho nele Mas o Cauã acabou de entrar aqui no quarto Mas, tipo assim, gente, eu vou dar um banhozinho no Brian Eu não vou mostrar, né? Porque eu tenho medo do YouTube tirar o meu vídeo Então, tipo, eu não vou mostrar dando um banho no Brian Mas eu vou dar... Calma aí, filho Calma aí Mas eu vou dar um banhozinho nele, tá? Aí eu tô com essa roupinha aqui E tô com short jeans Que a gente vai levar ali na escola O Cauã tá aqui, ó Eu tô com esse short jeans aqui E o Cauã tá aqui Fala oi, Cauã Oi E é isso, gente Comenta bastante aí Eu vou ter esse short jeans e essa blusa aqui mesmo Eu tô com o top por baixo Por isso que tá aparecendo aqui Que é, tipo assim A roupa que eu vou levar o Brian pra escola E é a roupa que eu vou finalizar o vídeo depois Que eu acho que eu vou gravar Arrume-se comigo Arrume-se com ele, né? Com o Brian E depois, tipo É pra finalizar o vídeo Buscando ele na escola Ou quando ele chegar Não sei Mas eu vou estar acompanhando tudinho aqui Nesse vídeo, tá? Não saia desse vídeo Fica até o final Tá bom E se você ficar até o final Vocês comentam Deixa eu ver Coração azul Vocês comentam coração azul Tá bom? Então é isso, meus amores E vamos pro vídeo Vou dar banho no Brian Tá? A roupinha dele já tá lá Depois eu mostro pra vocês O uniforme dele Tá bom? Ele tá aqui Mas o uniforme dele tá lindo Lindo, lindo, lindo De verdade Então eu vou dar banho nele E daqui a pouco eu volto aqui com vocês Gente, eu dei banho no Brian Ele tá só de fraldinha Vou colocar a roupa nele agora E já venho mostrar pra vocês ele de roupa Tá bom? E vou pentear o cabelinho dele também Eu passei creme nele Hidratante Creme dele E é isso Eu vou pentear o cabelo Tchau. 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 Gente, então, né, vocês viram aí, não sei como que o vídeo ficou, literalmente, ainda não sei, só vou saber quando eu postar, chorei, chorei, vocês podem ver, mas depois eu gravo um vídeo melhor pra vocês, eu tento gravar pra vocês, juro pra vocês, eu vou tentar gravar um vídeo melhor, né, gente, não sei nem o que falar, tô aqui pensando como é que ele tá na escola, contar pra vocês depois, em outro vídeo, ou aqui mesmo, não sei, eu ainda vou pensar, que caraca, cara, levamos ele, vou contar aqui que eu vou ficar fazendo muito suspense pra vocês, levamos ele pra escola, ele entrou lá, pegou a mão da professora dele e saiu andando, a mão da tia lá, aí eu comecei a chorar, cara, sério, mas gente, tá ventando aí, a janela fica fazendo barulho, mas gente, sério, meu coração tá apertado, mas eu sei que ele tá em boas mãos, porque lá as coisas são certas, sabe, as professoras são maneiras, assim, tipo, eu ainda não sei, mas como, né, a gente só de ver, assim, o carinho que elas têm, tipo, receberam eles no portão, não só o Brian, mas outros alunos, pegaram a mãozinha, entendeu, o iPhone devagarzinho, mas gente, é isso, se vocês assistiram até aqui, deixa o coração azul, tá, porque ainda vai ter ele voltando ainda da escola, tá bom, vou mostrar a vocês, né, quando ele chegar, então é isso aí, gente, o vídeo vai ficar grande, mas eu quero gravar tudo, quero deixar tudo guardado, pra quando ele crescer, ele ver esse vídeo e falar assim, caraca, nem dei ideia pra elas, elas choraram, mas é isso aí, gente, vamos ver como que, sei lá, como que ele vai chegar, eu tô com meu coração bem apertadinho, mas é isso aí, aí eu vou deixar meu celular no carregador e depois eu vou pegar pra gravar mais pra vocês, e agora ele vai sair, ele estuda de tarde, né, pra quem não sabe, e ele só vai sair três horas, porque, explicar pra vocês, essas semanas são adaptação, adaptações, alguma coisa assim, adaptações, é, pra ver se a criança vai se adaptar na escola, entendeu, pra eles se acostumarem, é, óbvio que eu acho que não vai dar pra crianças se acostumar tipo, de segunda até sexta, mas eles vão indo, entendeu, pra ficar como adaptação, e daí, depois, ele vai sair no horário que tem que sair, entendeu, a gente ainda não sabe, mas eu acho que vai sair umas cinco horas, né, quando se adaptar, mas por enquanto ele vai sair às três horas, tá, gente, então é isso aí, eu vou editando um pouquinho do vídeo, pra postar logo pra vocês, tá, pra vocês não ficarem esperando muito, então é isso aí, meus amores, depois eu gravo mais pra vocês, tá. Gente, nós já estamos indo buscar o Brian, e é isso, faz felicidade. Gente, peguei o Brian, olha gente, o banho, gente, como vocês podem ver aí, a gente foi buscar o Brian, na hora de levar foi eu, meu tio, e minha tia, e na hora de buscar foi eu, minha tia e minha mãe minha mãe foi dirigindo, né, lá saiu dirigindo. E daí eu não mostrei pra vocês, é, direitinho a mochilinha dele, essa daqui é a mochilinha dele, Super Mario, tá, nem eu mostrei pra vocês a mochilinha eu comprei pra ele, eu falei, minha tia queria dar a mochilinha pra ele, aí eu dei a mochilinha pra ele aí aqui dentro, veio o negocinho, o potinho pra botar lanche e a garrafinha, ó, tá, aí já vou mostrar logo tudo em um vídeo só, tá, aí tem esse negócio aqui, pra pôr aqui atrás, tá bom? Ele chorou na escola, tá gente, depois eu conto pra vocês direitinho em outro vídeo. Aí minha tia comprou dois cadernos, assim, que a escola pede, a escolinha dele pediu, e daí a gente botou os dados aqui pessoais aqui não tem nada escrito ainda, aqui também botamos os dados pessoais do nome dele, e aqui tá os livros, gente, dele veio eu pensei que não ia vir, então eu vou mostrar pra vocês, eu pensei que o livrinho dele não ia vir, a escola mandou aí minha tia mandou fralda pra ele, aí isso aqui é o estojinho dele, aí aqui no estojinho dele tem dois lápis, dois lápis borracha e apontador, tá, aí eu vou fechar aqui, logo, que ele chegou tem o giz, é a giz? O giz de cera e o lápis dele Oi filho, eu tô gravando, olha lá Olha lá Fala, oi gente Oi gente Fala, oi gente, cheguei Dá baixo, neném? Chegou nem de casa Aí gente, eu vou mostrar pra vocês Ele vai sentar aqui Aí eu vou botar aqui na bolsa o que eu amostrei Aí veio o livro dele É, Viver Valores Eu acho que é a marca É a marca É, Viver Valores Dá ali pro titia Veio o livrinho dele Não foi nada, é bem provável, né, porque tá novinho E hoje foi só adaptação Aí veio o outro, é, trabalhando com a literatura infantil Tá, segundo ano Aí tem vários negocinhos Tá vendo? Ele vai fazer bastante trabalhinho Aí tem outro aqui O sítio de seu robato Sítio de seu robato Eu tava com saudade dele Sítio de seu robato Sítio de seu robato Agora vem Agora vem Mamãe vai, mas volta Mamãe volta Agora vem Aí, calma aí filho Calma aí, senta aqui pra me amostrar pro pessoal Aí tem aqui, ó Tem um negócio Tudo novinho Aí veio aqui Passa tempo de matemática A gente tem matemática Aí tu vai levar assim, ó É porque não dá pra vocês ver Realmente Eu tô fazendo um vídeo correndo Né, que eu vou dar atenção pra ele Eu tava com muita saudade dele Isso daqui é o livro É um livro É, eu acho Tipo, tem esse negócio aqui Tem esse negócio aqui, ó Aí data A professora põe data Página Observação Assinatura responsável Que é, tipo, pra gente assinar Que ele fez aquilo ali Tá? Filho, não mexer não Aí é assim, ó Calma, deixa eu mostrar assim pra vocês Tá vendo? É, assim E veio Agenda dele Tem agenda dele Isso aqui, gente Não tava no Na mochila dele As professoras colocam lá Eu acho que veio agenda Não sei Eu acho que veio uma agenda Ou eu tô enganada Ou eu confundi Calma Não, não veio agenda, não Eu pensei que isso daqui era uma agenda Mas só que era lápis Não veio agenda Então, tipo, não tem agenda Ainda Mas eu acho que vai ter Pra mandar, né Escrifes e tal E foi isso, gente O vídeo Tá? Espero muito que vocês tenham gostado O vídeo foi esse Vem cá Terminar o vídeo comigo O vídeo foi esse Tá bom? Um beijo Pra vocês Deixa like Viu, gente? Deixa like Comenta bastante Se inscreve no canal Tá bom? Ativa o sininho das notificações E é isso, gente Espero Oi Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom? E é isso, gente Agora ele vai, né E em diante A rotina vai ser assim O arroz com ele Vai ser desse jeito aí Do vídeo Não vai me dar nada E é isso Eu tô muito feliz Que ele foi pra escola Eu chorei Eu chorei Então se vocês assistiram o vídeo Até aqui Vocês comentam O coração azul Tá bom? É E é isso Ninguém sabe Que eu Tô gravando Tipo assim Ninguém das minhas Outras redes sociais Ninguém sabe Que eu tô gravando Tá? Ele tá ali Penteando cabelo Mas ninguém sabe Que eu tô gravando não Só vocês aqui Então por enquanto Ninguém vai saber Tá? Só vai saber Quando esse vídeo sair Então é isso, meus amores Um beijo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Porque esse vídeo aqui Tá muito grande Eu espero muito Que vocês assistam Não esquece De me seguir Na redes sociais Tchau Calma aí Vai lá Dá tchau de novo Tchau Tchau Tchau